Apesar do seu poder e dos dias, a saúde e a saúde da sua vida perdeu o seu sonho. Apesar do seu poder e dos dias, a saúde e a saúde da sua vida perdeu o seu sonho. Apesar do seu poder e dos dias, a saúde e a saúde da sua vida perdeu o seu sonho.